Porquê que o Frango do Campo Programa Origens é cá dos nossos? Porque é criado ao ar livre e o seu crescimento é feito de forma lenta e natural. Porque a sua alimentação é feita apenas à base de cereais. É cá dos nossos, porque trabalhamos desde o primeiro segundo com os produtores da nossa terra, utilizando métodos tradicionais. É cá dos nossos, porque é mais saboroso e tem menos gordura. Frango do Campo Programa Origens a 2,49 euros. É por isso que quem prova, diz que o Intermarché é cá dos nossos.